Olá, nós estamos aqui na autovia BR-040, aqui já é Sete Lagoas, nós vamos passar bem pelo trevo aqui Vamos mapear um pouco mais da 040 até o trevão pelo menos se possível Aqui no Sete Lagoas você tem duas ou três entradas, essa aqui é a primeira Entra aqui, essas duas últimas aqui, tem que a terceira se ele já tem entrado lá atrás e vem no cantinho E essa segunda, essa segunda aqui eu considero ela um tanto quanto perigosa Que chega lá embaixo e ela invade a pista da avenida Quem desce aí nessa segunda opção tem que tomar cuidado ao entrar na avenida ali em Sete Lagoas Então a cidade de Sete Lagoas está aí à direita O centro fica aproximadamente uns três quilômetros Tem uma quarta entrada que seria aqui ó Depois do posto Depois desse posto aqui tem uma última entrada para a cidade de Sete Lagoas Esse trecho aqui até o trevão é totalmente duplicado E é um trecho de tráfego tranquilo Agora aqui nós estamos a 110 quilômetros por hora Mas de tráfego bem intenso Porque a 040 que vai fazer ligação aí do Rio de Janeiro à Brasília Então o que você vê muito nesses três são caminhões aí com transporte de carga É do sudeste do Brasil para a região norte de Minas Porque lá no trevão pega a rodovia para o Povelo Fugiu o número dela aqui agora E é claro sentido Brasília também para atender toda a região de Goiânia aí Isso aí da zona da Mata de Minas No próprio horizonte do Rio de Janeiro Essa é a rota mais próxima E melhor Esse trecho aqui da 040 Um dos trechos mais tranquilos de se dirigir São pouquíssimas curvas pesadas Mas a gente tem sempre duas faixas né Então os caminhões aí Raramente você vai encontrar alguém desobedecendo a situação Ele está sempre à direita A via 040 tem mantido aqui bem as claras né Ou seja, o mato baixinho, o asfalto, tem cuidado, então é um trecho de tráfego bem tranquilo. O ponto crítico desse trecho pelo horizonte, o trevão, é realmente antes de entrar no Veneza até o Anel Rodoviário. Ali é o ponto crítico, são poucos quilômetros, o mar de tráfego é muito pesado, tem algumas curvinhas, não difíceis, mas enjoado, então qualquer erro ali. É realmente complicado. E essa região saindo de Sete Lagos aqui, as indústrias aqui que lançam algo na atmosfera aqui que fede muito, é desagradável até, tem duro estudo da rede. Gostaria até, se alguém aí está assistindo esse vídeo e tiver informação, nos passar o que é essa empresa ou alguém da fiscalização aí puder. Dá uma olhada pra gente, porque realmente é bem desagradável. Esse cheiro forte que alguma empresa aqui da região lança no ar. Górrego do Cedro, esse górrego do Cedro, se estudeu demais, ele runda aqui a 040. Com um pouco de atenção aí, lá dos motoristas. E aí agora nós estamos passando aí ao lado da cidade para a pedra. Antes a rodovia passava exatamente pelo centro da cidade, na 8ª cidade. Hoje foi construído esse anel aqui, em torno da cidade. E aí não é necessário mais passar dentro de Paralbempo. Isso foi muito bom, claro, em termos de tráfego. Mas a cidade sentiu, porque a cidade tinha um enorme comércio, né, com as margens da rodovia. Inclusive, claro, aí de acessórios, peças, atendimento a caminhões e veículos. Isso tudo hoje ficou dentro da cidade, fora da rodovia. O bairro baixo aqui é a cidade de Caetanópolis. Aqui o viaduto que liga, Caetanópolis, a Paropeba. E aí E aí E aí Mais um acesso a Parabéba, em Caetanópolis, e aqui se encerra a cidade de Parabéba e nós vamos prosseguindo em sentido Três Marias, que é a próxima grande cidade aqui, as marras da 040, antes dela temos Felislândia, e acessa várias outras aí, mas são as duas. Grandes cidades aí no meio do caminho, depois o passe João Pinheiro, e aí começa já quase a sair de Minas, no sentido vazio, a regra de rodovia é simples, gente, duplicado, se está livre à direita, usa à direita, se está mais devagar que outros veículos, lá para a direita... .. .. .. .. ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até mais. Vamos lá. 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 Um abraço e até mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.